Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Kaique Jess, seja bem vindo a mais um vídeo E galera, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Essa televisão, o que tá acontecendo? Por que a parede tá reta? Não era dividida a parede e tudo? Gente, esse é o novo cenário e vai ser a partir de hoje que vai ser o cenário Ó, eu só, se esse vídeo tiver mais de 30 likes, repito, 30 likes Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo mostrando todo o cenário com mais detalhe, beleza? E tem coisa aqui nesse quarto também, coisa nova E gente, hoje a gente vai tá falando sobre escola Gente, escola, o que acontece nas escolas, gente? Você sabe que o ensino da escola tá tudo errado, né? Você sabe disso Na escola, sabe que os ensinos tá tudo errado, né? A gente, mano, eu quero saber pra que vai ser, por que serve a fórmula de básica E eu não entendi até hoje A fórmula de básica é uma coisa que eu não entendo O porquê tá... tem Eu quero saber por que tem fórmula de básica Eu não entendo até hoje Porque, tipo, no que você vai usar? Pra quê? Mas tudo bem, vocês têm que aprender pra passar na prova e passar adiante Gente, e também tem aquela galerinha do fundo que se acha top Que se acha... Nossa, eu sou o rei da escola! Pelo amor de Deus Gente, olha, é muito... É muito babaca esses caras Que gostam... Nossa, eu vou fazer bullying com ele Pra nossa, pelo amor de Deus Nossa, eu vou fazer bullying Sabe pra quê? Porque eu sou um idiota Porque eu não tenho nada que fazer na escola Sim, é esses caras que eles vão lá na escola Não faz nada Irritam os professores E chega lá Tipo, tem um caderno e os canetas Tá tudo no bolso Nem mochila vai Vai tudo lá Todo bombadão Sério, eu não entendo Eu não entendo o porquê Mas eles são muito retardados Mano, se você é do fundo Me explica Deixa eu te comentar Pra quê? Ficar fazendo bullying com a pessoa Ficar zoando Não, zoar até pode Zoar pode Porque... Não, zoar nas horas certas Porque tem horas que não é correto Zoar Zoar Na hora certa Ok Obrigado Tem aquela... Tem o nerd Sempre tem que ter o nerd Às vezes o nerd dá raiva Ele dá raiva Porque tipo Mano, ele... Às vezes o professor esquece Que tem que dar aquela avaliação Esquece que tem que dar aquela prova E o filho da mãe fala Chega assim pro professor E fala Ô professor É... Tem prova hoje Você falou que ia aplicar uma prova hoje Os alunos Não, esse moleque merece Merece ser zoado Pelo resto do ano Porque fica... Fica falando pro professor Professor, a gente tem prova A gente tem prova Mano, cala a boca Meu Deus do céu Parece que gosta de fazer prova Sério, na real E sempre tem aquele professor Tem o professor bravo Tem o professor legal E tem o professor que não faz nada Sério A professora brava Ela é muito... Ela é engraçada Mas também ela é durona E também faz os alunos rir Porque tipo Ela chega na sala Chega na sala E bate a porta Ela bate na porta E chega assim ó Ó, não quero conversinha Não quero papo disso Não quero que ninguém converse Quero que todo mundo Fica quieto nessa merda É mais ou menos assim Que essa professora Funciona Parece o Snape Sério Roda uma cena aí Do Snape fazendo isso Não permito brincadeiras Com as varinhas Nem feitiços idiotas Nesta aula Daora né mano É muito engraçado Essa professora Então a professora quer legal A professora quer legal Com todo mundo Mas as vezes Ela é legal demais Que fica sentada Em cima da mesa Pra ficar falando Da vida Falar da família Falar assim Gente eu vou casar Sério gente Eu vou casar Você Nossa Eu Nossa Eu não sabia Que nunca ia casar Nossa Eu vou Num salão lindo Gente Mas menina Você só soube Nossa Você não soube Fala Apareceu Fofocalizando Aí os alunos Que quer estudar Tipo Hum E tem a professora Que não faz nada Nossa Professora Nossa Os professores Daqui A professora A professora Pra não falar Que é Machista Entendeu E gente Tem a professora Que não Os professores Que não faz nada Chega lá Na sala de aula E fala assim Eu quero que todo mundo Cala a boca Ou fica mexendo Nessa merda Desse celular Ou faz Sei lá Converte com a Mil Ou Vai embora Mais ou menos isso Entendeu E gente Tem muita coisa Da escola Que tem que Falar ainda Sobre as pessoas Que tá tudo errada Porque tipo Gente Século XXI Vocês já estão ensinando Fórmula de básica Gente Em que momento Em que momento A gente vai usar Fórmula de básica Na vida Não sei pra que Mas É isso Beleza Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa o like Tamo junto E falou Falou Tchau 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 Tchau